Paz e Luz, eu falo diretamente aqui do Santuário, sede de Goiânia, ouvindo testemunhos, testemunhos. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12, 11, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Do meu lado que se encontra mais um irmão, como é que o senhor chama? Luiz Gomes da Silva. Luiz Gomes da Silva. O que Deus fez na sua vida quando o senhor veio para o Santuário? Deus fez muitas bênçãos. Que maravilha, né? Muitos milagres. O primeiro, vou contar dois. O primeiro foi, eu tinha 12 para 13 anos, morava no interior, sentia muitas dores nas pernas. Um reumatismo, doía demais as minhas pernas. E quando eu conheci o Santuário, isso foi até os 19 anos quando eu conheci o Santuário. Eu trabalhei sempre no interior, nas roças, né? E nas fazendas e sentia muitas dores. Depois vim para a cidade e quando eu conheci o Santuário, fui orientado a fazer uma corrente para me receber aquela bênção. E eu precisava, porque era muito dolorido ficar sentindo essas dores. E recebi. Incomoda muito também, durante muitos anos, né? Essa dor nas pernas, né? Muitos anos. E incomodava muito. E eu precisava trabalhar e precisava dessa bênção. Aí o profeta, na época, me orientou. Fiz a corrente. Fiz o meu sacrifício. E já estou 52 anos. Olha aí. Não tenho vergonha. Tá jovem, hein? Tá jovem, não tenho vergonha de falar. E de lá pra cá, nunca mais senti dores. Nunca mais? Então dá um pulo aí, dá um pulo aí, dá um pulo aí. Olha aí, olha aí. Sarou mesmo, foi embora as dores. Quer dizer, Deus fez a bênção completa, né? Graças a Deus. Inclusive, eu entro dentro d'água, fico muito tempo. Não sinto mais nada. O frio vem, graças a Deus. Não sente mais nada. Não sinto mais nada. Foi um milagre de Deus. Graças a Deus. Então, tenho muito a agradecer a Deus. Mas, recentemente, este ano, eu tive um problema muito sério. Começou o ano passado, quando foi na sexta-feira da paixão deste ano, acabou esse problema, esse incômodo que eu tinha. Você pôs um ponto final. Pôs um ponto final, porque eu não aguentava mais. Porque eu tive um problema muito sério no ano. Eu não sabia o que era aquilo. E sentia muitas dores. Coçava muito. E eu fiquei, meu Deus, isso não pode continuar. Inclusive, eu tenho um colega meu, que é farmacêutico. Fui na farmácia. Usei vários tipos de pomada. Tomei remédio. E não adiantou. Falei, ah, eu vou ter que ir no médico. Mas eu falei... E eu tinha quanto tempo já, isso? E ficou um ano. Um ano. Foi um ano. Sexta-feira da paixão deste ano. Graças a Deus, finalizou. Aí o senhor foi receber orientação do profeta. Fez o sacrifício. Foi no Monte Manai. Inclusive, na sexta-feira da paixão, a pessoa tem uma experiência muito forte na gruta, né? Isso. Tem muita experiência. Então, foi e fiz o meu sacrifício nesse propósito. Para que isso não continuasse. E desde o dia que eu saí do monte, na sexta-feira da paixão, parece que foi assim. Deus tirou com as mãos. Deixou o problema lá. Deixou o problema lá. Foi curado. Foi curado. Graças a Deus. Que maravilha, hein? Hoje eu não sinto mais nada. Graças a Deus. Consigo jogar futebol. Corro. E trabalho. Estou com alegria. Que maravilha, hein? Muito abençoado. Alegre, forte e feliz. Muito feliz. Graças a Deus. Tenho a agradecer a Deus. Agora, o que o senhor fala para aquela pessoa que está assistindo agora, que está sofrendo? Que, ouvindo o seu testemunho, o que ela precisa fazer? Ela precisa buscar por Deus mesmo. Acreditar. Sacrificar. Porque sem sacrifício, não consegue. E as pessoas falam muito que esta obra é uma obra forte. Você sente essa força espiritual? Ah, é essa obra. Desde quando eu entrei no santuário, eu sinto isso. E daqui, só quando Deus me tirar. É só vitória? É só vitória. Isto aí é só vitória. E tem vitória de Deus para você aqui no santuário. Você que está me assistindo agora, que é aqui do Estado de Goiás. Olha aqui na tela, ó. Na tela aqui o endereço. Põe na tela o endereço do santuário da sede de Goiânia. Sexta-feira tem a corrente forte. Sete da manhã, nove da manhã, três da tarde, sete da noite. Me procure. Vou levantar a espada, orar forte. E vou te incluir na caravana da fé. E vamos estar junto no Monte Manaim. Me procure. Antes que seja tarde demais. Paz e luz. Opera Jesus na minha vida. Opera meu Senhor no meu ser. Cura minhas feridas. Liberta-me da escravidão. Muda minha vida e o meu viver.